Música Bem vindos ao Magical do Press Special e no programa de hoje eu quero falar sobre a segunda parte da série do Tom King que o Tom King escreveu sobre o Visão que a Panini finalmente publicou já faz um tempinho mas ainda assim é uma série em 12 partes né seria uma mensal que foi publicada em 2016 pela Marvel e a Panini demorou um pouco para publicar aqui a primeira e a segunda parte a primeira saiu no início desse ano agora em 2018 e a segunda parte saiu lá para agosto não sei se julho ou agosto foi comprar só agora o problema dessa demora, dessa enrolação para trazer a revista é que quem acompanhava o Vingadores ou os campeões acabou sofrendo alguns spoilers de alguns acontecimentos da revista são spoilers pesados sim mas o roteiro do Tom King acho que ele transcende esse incômodo do spoiler né de saber o que acontece realmente na história porque ele trabalha mais com as emoções e é uma história extremamente tensa e pesada porque embora se trata de pessoas ou de uma família de cintozoides de robôs ela é uma história que na verdade simula uma família real bem basicamente depois a gente tem um estranho primeiro volume onde a gente vai acompanhar justamente essa família de robôs né o visão ele se muda para Washington com toda uma família esposa, filho, filha e cachorro eles tentam simular uma família de humanos de verdade inclusive essa família as crianças elas vão para a escola para serem pessoas normais na medida do possível mas logo no início, logo nas primeiras edições um vilão acaba invadindo a casa deles e a esposa do visão mata o vilão que é o ceifador essa morte vai desencadear uma série de acontecimentos que vão culminar nesse segundo encadernado o encadernado ele começa justamente com uma história os desenhos aqui o roteiro é sempre do Tom King mas os desenhos eles são do Gabriel Hernandes Valta é o desenhista principal mas a edição número 7 que abre esse encadernado é do Michael Walsh as cores da Jodie Belair o Michael Walsh ele faz essa edição número 7 do visão porque ela se passa no passado a gente acompanha toda a trajetória do namoro do casamento do visão com a banda desde os primeiros dos primeiros encontros os filhos que eles tiveram discussões sobre os filhos serem ou não serem reais até que eles se separam e depois mais pra frente a Wanda entrega uma um tipo de uma memória uma impressão mental dela da Fenticeira Escarlate pro visão ficar com essa impressão mental que talvez um dia ele pudesse utilizar ela de alguma forma essas memórias vão vão gerar justamente a esposa essa esposa do visão que a gente acompanha nessa família a segunda história a gente acompanha outro outro personagem da família do visão que é o Victor Mancha é um personagem que surgiu lá nos nos fugitivos uma versão do Ultron que estava destinada a entrar nos Vingadores e matar todo mundo mais um pra variar e ele durante toda a sua vida evitou seguir esse caminho ele lutou contra a própria programação inclusive entrou pros Vingadores e não matou ninguém e aqui a gente vê uma relação de irmandade do Victor com o Visão e ele é meio que o tio mais novo fazendo visitando a família e aí durante o desenvolvimento da história infelizmente o o filho do Visão descobre que o Victor ele estava lá só pra espionar a família do Visão a família dos sintozoides pra ver se realmente é o que que está acontecendo nessa família se eles são confiáveis se eles não são e nessa e assim que ele descobre uma série de acontecimentos vão vão se desenvolver nas três últimas edições acontecimentos que geram descontrole a gente descobre que o Victor ele tem um vício ele se viciou em Vibranium é um outro tipo de vício já que ele também é um tipo de sintozoide e por fim a gente tem a morte de mais um membro de um dos membros da família do Visão e isso vai desencadear um grande desenrolar de problemas pra essa família num grande boom final o roteiro do Tom King ele é sutil mas é extremamente pesado como uma bola de neve que vai tomando cada vez uma forma maior e até atropelar todo mundo são pequenos acontecimentos acontecimentos do dia a dia a gente não tem grandes conquistadores do universo não tem líderes malvados sem escrúpulos a gente não tem nenhum vilão nessa história não tem nenhum antagonista nessa história os únicos antagonistas são é o próprio dia a dia é o dia a dia de uma família comum tentando se enquadrar na sociedade uma família de robôs que não se acha humana é simplesmente uma metáfora pra qualquer família porque é uma família diferente da outra e nessa tentativa forçada de tentar parecer ser igual a todos vários acontecimentos ruins acabam acontecendo claro que isso somado a eles tem esse esse pezinho nos vingadores e acho que o ceifador foi o grande catalisador das das grandes transformações abismo abaixo bem esse drama a gente tem então um drama de um dia a dia né as desconfianças as mentiras vão enlouquecer pouco a pouco mais sã das mentes que é a mente do visão e a racionalidade acaba sendo completamente destruída ou visto de outra forma o visão chega a apenas uma situação racional que pode não ser a mais não pode ser a ideal pelo menos na nossa sociedade e esse descontrole da própria vida e o descontrole da própria família que é é o tema dessa história bem a história do visão é muito legal ela ela é meio que arrebatadora você vai sentindo a perda de cada um dos personagens não só por causa da morte de alguns deles mas por causa do que da humanidade que está se esvaindo mas o esvair-se da humanidade de sua humanidade na verdade significa ele se transformando em humanos é uma dicotomia e uma uma separação bem bem estranha bem aqui só para mostrar um pouco da arte o Michael Osho faz essa essa história do passado dos personagens e os outros e o Gabriel Hernandes escreve a história principal eles têm suas estilizações um tanto quanto diferentes mas ambas funcionam de forma perfeita assim elas contribuem muito para a narrativa do que o Tom King está querendo passar não é uma história de ação é uma história de drama e é um drama bem bem impactante bem era isso que eu queria falar essa aqui é uma visão bem legal do visão era isso que eu queria falar sobre o encadernado eu gostei bastante dessa fase eu estou gostando do Tom King no Batman e espero ler em breve o Tom King no Senhor Milagre ele fez também o Xerife da Babilônia que vale a pena ir atrás mas então é isso espero que tenha gostado do vídeo curta o vídeo assine o canal compartilhe assine o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem que é nos comentários que a gente conversa até mais e bons quadrinhos